E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Desenhe Comigo. Hoje vamos estar desenhando o Baymax, um personagem do filme Big Hero. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like no vídeo. E já vamos estar nisso aí, fazendo a cabeça do personagem. Vamos fazer aqui uma forma oval. Meio que deitada. Isso vai ser a cabeça do nosso personagem. Em seguida, vamos fazer aqui esse risco. Como se fosse na forma da metade de uma pera. Isso vai ser o corpo do personagem. Deixe aí o comentário de vocês, falando se vocês conseguiram fazer o desenho também. Então é isso. Terminando essa parte. Nós vamos partir agora para os braços. Então para fazer o braço vai ser o seguinte. Nós vamos fazer uma risca aqui. Essa parte até embaixo. Uma risca ondulada. Dessa forma. E a outra parte do braço. Nós vamos fazer um arco. Até a altura do outro risco lá que a gente fez. Até aqui. Dessa forma. E agora nós vamos ter meio que fechar aqui. Uma contra a outra. Deixando apenas uma brecha. Que é onde será o dedão. O dedo do personagem. Então para fazer os dedos é fácil. É só você fazer isso aqui. E fazer mais três igual a essa. Uma do lado da outra aqui. Primeira. Segunda. E o dedinho. Por último. Então está feita aí a mão. Então agora nós vamos fazer o outro braço. Do outro lado. Fazemos esse traço. Subindo. E da mesma forma lá do outro. Fazemos um arco aqui. Como se fosse um jota. Ao contrário. Então vai ficar dessa forma. E logo em seguida vamos fazer os dedos. Fazer o dedão. Desse jeito. E agora vamos fazer aqui a. Os outros três dedos. Então a gente vai fazer aqui o primeiro. E o segundo. Os dois colados um no outro. Dessa forma. E o terceiro dedo vamos deixar um pouco separado. Dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer aqui as dobrinhas do dedo. Uma aqui no dedão. E duas em cada dedo. Como se fosse a. Onde o dedo dobra. Então é isso. Terminamos aqui a parte de cima. Vamos fazer aqui uma risca. Aqui no meio. Entre a barriga e o peito. E aqui esse simbolozinho que ele tem no peito. Só fazer um círculo. E uma riscazinha aqui no meio. Está feito. Então agora a gente vai fazer dois riscos aqui. Aqui onde é o cotovelo. Dessa forma. E no outro cotovelo também. E vamos fazer um aqui embaixo do braço. E vamos fazer um aqui embaixo do braço. Nesse lugar aqui. Como se fosse um arco. Dessa forma. Então agora nós vamos fazer os dois olhos. Coisa fácil de se fazer. É só fazer uma bolinha. Desse jeito. E mais do lado. A outra bolinha. Então agora a gente vai fazer as pernas. Vamos fazer aqui as pernas. Muito fácil de se fazer. Aqui. Onde está o dedo do meio aqui. Você vai puxar uma risca. Com forma de arco também. E aqui no meio da barriga. Embaixo. Você vai puxar até na ponta da risca que você fez. Essa aqui vai ficar meio pontuda. E essa outra meio arredondada. E aí a mesma coisa aqui na perna. Vai fazer essa risca aqui embaixo. E vai ligar essa daqui até na barriga do personagem. Até aqui. Dessa forma aqui. Forma de arco novamente. Pronto. Está feita aqui as pernas. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez nos cotovelos aqui. Esses detalhes aqui do boneco. Fazer aqui em forma de arco. E do outro lado também. Então está feito. E ele vai ter aqui. Como se fosse os pés dele aqui também vai ter esses detalhes. Então você vai fazer aqui desse lado. Dessa forma aqui. E vai fazer aqui também no outro pé. Na outra perna. Dessa forma aqui. Então é isso. Está concluído aqui o desenho. Está faltando aqui somente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no desenho. Isso aqui você vai fazer como se fosse um óculos. Ligando de um olho até o outro. Uma linha meia curvada. Dessa forma. Está feita aqui a barriga. Ou o olho. Perdão. E vamos fazer esses detalhezinhos que ele tem aqui. Fiz um aqui. Você vai dando uma ajeitada aí onde ficou torto. Vai dando uma agada. E vê também que ficou faltando aqui a parte do ombro do outro braço que eu esqueci. Então vamos fazer aqui agora. Só fazer esse traço aí. Está feito aí o ombro do boneco. Então é isso. Terminamos aqui de fazer o boneco. Agora vamos fazer o contorno. Vou usar aqui um lápis preto. Um lápis de cor preto. E vou dar uma adiantada no vídeo aí para não ficar tão novo. Ok? Ok? Ok. 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 Então é isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí no vídeo. Se vocês conseguiram fazer. Certo? Deixem sugestões aí de vídeos e desenhos para ser feito aqui no canal. Então é isso. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.